E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Catocho, galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou trazer para vocês, galera, um videozinho informativo, é mais uma informação que eu quero passar para vocês de como você ganhar muito dinheiro essa semana. Cara, se você é uma das pessoas que não tem o submarino com sática ainda para você ganhar muito dinheiro aqui no GTA V Online, essa semana dá para você comprar o seu submarino de forma fácil e rápido e sozinho, entendeu? Dito isso, bora lá, né? Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu queria falar para vocês, se você tiver interesse em comprar alguma conta ou quiser colocar dinheiro na sua própria conta, só entre em contato com a G-Mods, tanto você pode colocar dinheiro tanto você pode comprar uma conta milionária, bilionária, fechou? Dito isso, agora bora lá para o vídeo que eu vou explicar para vocês o que você tem que fazer. Bom, galera, chegando aqui no GTA V Online, hoje a Rockstar atualizou o jogo, né? Toda quinta-feira tem atualização semanal. Eu estou numa conta aqui do Xbox, ó. Essa conta minha aqui é do Xbox. E aí eu resolvi esquentar meu Xbox, né? E aproveitar e gravar o vídeo para vocês. Bom, galera, como é que você vai fazer para ganhar milhões de dinheiro essa semana? Basta você apertar Start, vir em GTA V Online, Serviços, Jogar Serviços, Criado pela Rockstar. Você vai descer aqui em Missões, tá vendo? Aqui nas Missões, galera, vocês vão notar que tem umas missões aqui que estão pagando 3 vezes dinheiro e IRP. Essas missões que estão pagando 3 vezes dinheiro e IRP, dá para você fazer muito dinheiro com elas. Eu, basicamente, vou fazer live, essa semana eu vou fazer live duas vezes. Vou fazer em live, vocês vão ver que dá muita grana. E eu vou trazer vídeo também para vocês das melhores missões que tem aqui e as que pagam mais dinheiro. Mas esse vídeo aqui é mais para mostrar para vocês que tem umas missões que estão pagando 3 vezes dinheiro e IRP. Então, tá vendo? Tem mais aqui, ó. Tem mais missão aqui. Então, essa semana, galera, para você que está iniciando, é uma semana muito boa para você fazer essas missões, que você vai ganhar muito dinheiro. Tem mais aqui, ó. Você vai ganhar muito dinheiro com isso aqui e muito IRP. E recomendo você fazer. Aqui também no modo adversário, ó. Se você vem aqui no modo adversário, vai ter o modo adversário Sumo Remix. Só que esses modos adversários Sumo Remix, lá nas missões, pagam mais do que aqui. Então, eu recomendo você fazer as missões. Certo? É um vídeozinho bem rápido. Não é novidade semanais que eu estou trazendo. Só que eu estou trazendo esse vídeo para falar para vocês. Uma forma de vocês ganharem muito dinheiro para vocês comprarem esse Submarino aqui, ó. Que é o Submarino Cossatica para você fazer o golpe do Caio Périco. Com aquelas missões, dá para você comprar esse Submarino e fazer o golpe. Porque se você perder essa chance, cara, até essas missões virem pagando 3 vezes, vai demorar. Outra coisa é aqui no... Você vem aqui no Maze Bank, você vai notar que o Zangar está com desconto também. Se você quer comprar o Maze Bank, aproveitando o vídeo, ó. Se você quer comprar o Maze Bank, cara, o Maze Bank está com desconto, ó. Ai, meu Deus. Está vendo aí, ó? 720 mil esse Maze Bank. 915 mil. Vamos ver o do Forte Zancudo. 1 milhão e 250. 1 milhão e quase 2 milhões. Está caro. Mas esse aqui, galera, está valendo a pena, ó. 1 milhão e 250, que é no Forte Zancudo. Você vai invitar a polícia quando você passar aqui por cima do Forte Zancudo. Com as missões, você vai ganhar... Você vai conseguir fazer isso aqui bem de boa. Você fazer as missões. E conseguir comprar o seu submarino, suas coisas. Entenderam, galera? Então, esse vídeo era um vídeozinho bem rápido que eu queria trazer para vocês. Só para falar das missões. Está pagando 3 vezes de dinheiro. Cara, essa semana, se você fazer essas missões, você vai conseguir comprar o submarino com o site. Porque você vai conseguir comprar o hangar que está com desconto. Então, você tem que aproveitar essa semana. Agora, se você tem preguiça ou não tem tempo de fazer essas paradas aí, a única coisa que você tem que fazer é comprar uma conta, cara. Ou demorar mais um pouco, né? Então, galera, basicamente era isso o vídeo de hoje. Um vídeozinho bem rápido. Essa semana, no decorrer da semana, eu vou trazer para vocês as missões que estão pagando mais dinheiro. Gravar um passo a passo para vocês. E é isso aí. Se gostou, deixa aquele likezão. Se não for inscrito, não esquece de escrever. Porque eu vou trazer as missões que pagam mais dinheiro para você conseguir fazer de boa sola e conseguir uma boa grana. Já vou começar a postar a partir de amanhã. Fechou? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo, hein?